São José dos Campos recebe hoje a Virada Cultural, começa hoje 30 de novembro, às 6 horas da tarde, com 24 horas de programação. São 62 artistas, entre música, teatro e outras intervenções, espalhadas por 17 pontos culturais aqui da cidade. Em parceria com a APA, os dois fizeram, tanto a APA quanto a Fundação Cultural, juntos fizeram essa virada incrível, que você vai acompanhar agora. E talvez seja essa igualdade, essa tal pluralidade, seja a mais pura vontade de viver a liberdade, de ser só o que se é, de ser homem, ser mulher, ser quem você quiser. Ser alguém de verdade, seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo, você mesmo aí se julgue diferente. Eu reforço, seja gente urgente. Eu reforço, seja gente urgente. Reforço de novo, seja gente urgente. That you give me no reason You know you're making me work so hard That you give me love, that you give me no That you give me no So I hear you call it Ninguém vai poder Querendo dizer como amar Go baby, make it grow Mostrar e ensinar o que de mim pode esconder A chuva vem pra limpar a gente das bobagens que a gente tem E pra explicar melhor como vai funcionar essa virada cultural Aqui ao meu lado, o diretor de cultura da Fundação Cultural Castelo Ricardo Washington Freitas, mais conhecido como Tom Tom, o que temos hoje aqui na virada? Tati, uma programação diversificada São mais de 60 shows em 17 espaços da cidade de São José dos Campos Então tem na área central, a gente tem um circuito ali Teatro Municipal, Museu Municipal, Cine Teatro Benedito Alves A Praça Afonso Pena Com várias atividades, com vários shows Tem alguns destaques No Teatro Municipal, a gente tem um stand-up É do Rafael Cortez, não é? Do Rafael Cortez, que vai ser um sucesso A gente vai ter dois teatros lá Três horas da manhã? Três horas da manhã A gente sabe que vai ter três teatros querendo assistir Porque vale a pena Ele é bom É muito bom Já no Cine Teatro Benedito Alves Tem uma programação voltada pra criança No início, um show, um bonito show Tocando Chico e Vinícius pra crianças E depois também vários stand-ups acontecendo lá A madrugada fora Já no Museu Municipal, uma programação mais qualificada A gente tem a Odóxia de Barros Uma importante pianista brasileira Que estará aqui nos palcos de São José dos Campos No Museu Municipal Também a abertura de uma exposição lá De obras do acervo do Museu Municipal Já aqui no Parque da Cidade Que é o palco maior, palco principal Também tem um circuito aqui, né? Então a gente tá aqui na entrada do parque Que é o palco principal A gente tem aqui uma diversidade de shows também A gente abre com Bexiga 70 Acontecendo a noite toda Na sequência a gente tem na São Zumbi Que é um show também muito esperado pela população E madrugada fora outros shows Como Carina Burr e tal No dia seguinte, no domingo O que tá fazendo muito sucesso entre os joseenses Não só os joseenses, o Vale do Paraíba E tem gente descendo de São Paulo De outras cidades pra vir ver É Merlin Merlin vem, entra no palco a uma da tarde do domingo Na sequência o rapper Rael E fechando com muita classe Com um bom samba de qualidade Do Paulinho da Viola Perfeito Então o circuito vai ser Parque da Cidade Um museu Benedito Alves Teatro Municipal Aqui, quem mais? Na sede da fundação A gente tem em torno de seis shows acontecendo lá também Vai ter seu mar lá Uma série de shows acontecendo Madrugada fora O nosso ateliê de artes visuais também Anexado à fundação Teremos intervenções lá Com gravura Pinrolling Estêncil Teremos algumas festas acontecendo lá Com DJs Mas não para por aí São muitos lugares No deck da Anchieta A gente vai ter uma intervenção lá também Com DJ A intervenção que você diz É uma intervenção pequenininha É isso? Isso, é Não tão pequena Porque a virada é grande São 24 horas Então no deck Teremos ali quatro horas Com DJ Fazendo um som ali No pôr do sol Também no domingo Será muito bonito Mas também a cidade como um todo Tem duas casas de culturas Nossa A Eugênia da Silva Na zona leste E a Flávio Craveiro Na zona sul Também tem atividade O Centro da Juventude É um palco mais jovem Teremos rappers lá A Praça Afonso Pena Também o palco mais jovem É o palco dos metaleiros Teremos duas bandas Se apresentando lá No domingo também Que legal Então deu pra perceber Né gente Que é uma variedade É a cultura A arte mesmo E seus vários estilos De apresentação Muito bacana Vocês tem parceria Com a APA É isso? Quem é a APA E o que ela está Qual é a função dela Especificamente nessa virada? Isso Essa virada É uma co-realização Do governo do estado Junto com a prefeitura De São José dos Campos E quem está tocando isso É a APA Que é uma OAS Associação Amigos da Arte Que está fazendo a gestão Desse programa E a fundação também Desenvolvendo essa gestão Um fator importante Que eu não falei Que é o público infantil O público infantil Estará no Parque Vicentina Aranha Lá teremos o Mundo Bita No período da tarde Teremos um show do Karnak Com André Abujamra também Isto é Para todos os públicos Todas as idades Para celebrar Esta chancela Este título Que São José recebe Do governo do estado Que é São José dos Campos A capital Da cultura Do estado de São Paulo E eu estou sabendo E fico muito feliz De dar mais vocês Que vocês foram Eleitos A capital da cultura E que ano que vem Vai receber uma placa É isso mesmo? Conta aí É isso mesmo Tati Resultado de um trabalho Muito sério Consistente Em termos de política cultural Dentro da cidade Como eu já disse No teu programa São José hoje Disponibiliza 8 mil vagas Em cursos de arte Em suas 10 casas de cultura Em seus 3 teatros Seus 3 museus Cursos esses Em várias áreas Teatro Dança Artes visuais Circo Tudo gratuito Para a população Na área de difusão A gente tem os grandes Festivais Festivale Festidância O próprio mês da música E na área de fomento O fundo municipal de cultura E a lei de incentivo A cultura Isto é Uma política Consistente Na área da cultura Para São José dos Campos Resulta nisso Resulta nesse reconhecimento Do governo do estado Que dá a chancela Para São José dos Campos De capital da cultura Do estado de São Paulo Em janeiro O governador Doria Irá entregar Essa chancela Oficialmente Para o nosso prefeito Felício Ramut Para o nosso presidente Aldo Zonzini E a cidade é que ganha Com essa ação Nossa, isso é prova De que realmente A cultura aqui Está acontecendo Está andando E está cada vez mais Alcançando degraus Incríveis na cultura E eu quero muito Que o programa Auxilie mesmo Na divulgação E uma proposta Do programa É prestigiar Os artistas Aqui da região Então quem estão Aqui na virada Que são daqui? Olha Tati O mês da música Ele começou Em novembro Primeiro de novembro Ele vai até Um de dezembro Então neste mês todo Nós tivemos Mais de 60 Foram para ser mais exato 80 artistas Da aqui de São José Participando Do mês da música Em todos os palcos Teatro municipal Centro da cidade Aqui Nos bairros Apresentando as suas obras O encerramento A virada Que é a grande festa A gente Está contemplando Os artistas Nacionais E temos também Dentro dessa curadoria Que foi feita Em parceria com O governo do estado Temos alguns artistas Representando também A nossa comunidade artística Então a gente tem o coletivo Estoril Que é um coletivo Com artistas De várias bandas Que fazem parte Desse coletivo A gente tem A Lígia Camada Tocando também A gente tem Na cena Mais heavy metal A gente tem o Atômica Que também tem Uma projeção nacional E que é daqui De São José dos Campos Fizemos uma importante Parceria com os espaços Independentes Da cidade Então a gente tem Sete espaços Independentes Da cidade Que estarão Com a programação De teatro De grupos Da aqui De São José Se apresentando No decorrer Dessa virada Que legal gente Olha que maravilha Fico muito feliz E como que é feita A escolha Desses artistas Vocês que vão Até eles Eles que se inscrevem Olha Especificamente Para o mês da música Envolveu curadorias Específicas De cada um Dos projetos Que a gente desenvolveu Mas aqui da virada O da virada Foi em parceria Com o São Paulo Com a APA Discutindo muito A questão De cada um Dos palcos E buscando realmente Atender todos Os públicos Então a gente tem O público do rap A gente tem O público do clássico A gente tem O público do jazz A gente tem O público infantil Essa foi a meta Da curadoria E realmente Ela alcançou Tem grandes nomes Dentro de cada cena Específica Para os próximos Vai ter uma virada Ano que vem Se Deus quiser Até porque agora Com esse selo Como que faz Para o artista Que é daqui Ou que é de outro lugar Que queira estar Na virada Tem essa possibilidade De eles Se candidatarem Digamos assim Olha sim Hoje a fundação Ela tem um cadastro E um edital Que chama edital De circulação Onde ela cadastra Os artistas Não só daqui De São José Mas a região Do Brasil E que recebe Uma pontuação E depois a gente Circula com ele O ano todo Na virada Do ano que vem A gente deseja Muito que ela ocorra E se tudo der certo Vai acontecer Daí tem que se pensar Nisso mais próximo Como vai ser junto Ao governo do estado Entendi Perfeito E não tinha A última virada Que teve Foi 2015 Aqui em São José É isso E aí ficou Quatro anos Sem vir Né Isso Ficou A última Foi 2015 Já com o plano De governo Felício Assumiu isso Em seu plano De governo A retomada Da virada Nós ficamos Esses três últimos Anos Determinados A conseguir Essa virada E este ano O governo do estado Abriu um edital Onde as pessoas Mandavam o seu circuito O seu roteiro Sua proposta De virada cultural E falava Sobre a ação cultural Que é desenvolvida Na cidade E nós ganhamos São José ganhou Esse edital Foi o único município Que concorreu Com mais de 60 municípios Acima de 150 mil habitantes E que ganhou a virada E que Está recebendo E a população É que ganha com isso E vai provar Que a São José Mereceu mesmo A virada Muito bem Quantas mil pessoas Vocês esperam aqui? Olha Um público circulante Como são muitos palcos Espera em torno De 50 mil pessoas Circulando Pelos espaços E quais são as atrações Mais esperadas Pelo público? Olha Cada cena Tem uma atração Então o público As crianças Que vai acontecer No Vicentino Aranha É o Mundo Bita Sem sombra de dúvida É a grande expectativa Da população É o Mundo Bita Já para a cena Dos roqueiros A gente vai ter o Atômica Na Praça Afonso Pena Para a cena Mais do erudito Do clássico É a Eudóxia No Museu Municipal Para a cena Mais jovem E essa é grande É o Merlin Que vai acontecer aqui Neste palco No domingo Isso aqui vai ficar lotado Vai ferver isso aqui Se tiver uma chuvinha Um pouquinho A Ju auxilia Para dar uma refrescada Eu estava conversando Com o Tom antes de gravar E o Tom disse Da logística Eu sempre me preocupo Com a logística do evento Então a cada apresentação Troca-se todos os instrumentos E entra novos Então gente É uma loucura mesmo Isso aí Realmente a virada Ela não só Para a população Para a cidade Esse momento ímpar De varar uma madrugada Com muita arte Cultura pela cidade Ocupar a cidade Transitar pela cidade De se conhecer De se olhar Tal É importante Mas enquanto A produção disso Também É gigantesca São mais 60 shows Acontecendo Simultaneamente É um festival Então cada palco Terminou um show Já sai Já tem que mudar Toda a logística Os instrumentos Para a entrada Do próximo espetáculo Eu imagino Sou assessora de eventos Eu sei bem como é Agora vamos lá Falar sobre a segurança Aqui Existe policiamento Ambulância Tem à disposição Como é que é O VIC tem também Banheiros ali À disposição Como é que está Essa parte Foi pensado em toda Essa estrutura Nós fizemos diversas Reuniões Com todas as secretarias Da prefeitura municipal De São José dos Campos Então a mobilidade Está envolvida A guarda municipal A fiscalização A polícia militar Também está com efetivo Aumentou o seu efetivo No dia de hoje Para amanhã A guarda municipal Também aumentou O seu efetivo E o trânsito Também está monitorando Tudo para que Todo mundo se divirta Para que seja Um encontro das pessoas E que tudo dê certo Perfeito Você disse sobre a mobilidade Aí eu penso no ônibus Você sabe me dizer Se a linha dos ônibus Foi alterada Foi melhorada Em função Das pessoas utilizarem Às vezes o ônibus Para vir para cá Sim, foi ampliada As linhas Que acontecem Durante a madrugada Tem o Corujão E que sai de forma central Daqui da rodoviária Velha Daqui da rodoviária Do centro Para toda a cidade Infraestrutura E estrutura É muito importante Não só as atrações Maravilha Para o ano que vem Não dá mais tempo agora Porque a virada Já está acontecendo O programa vai para o ar Depois Mas tendo o ano que vem Como que Por onde que As pessoas Acessam a programação Site da prefeitura De São José dos Campos O governo do estado Da secretaria De cultura e economia criativa E a nossa fundação cultural Cassiano Ricardo Que tem programação Vassa Para todos os públicos O ano inteiro Perfeito Então Ah, e lembrando Que é de graça Nenhuma apresentação É paga, não é isso? Tudo gratuito É um evento Do governo do estado Da prefeitura Então é tudo gratuito Para a população Perfeito E para finalizar Na parte da estrutura Tem também alimentação Ali, né? Isso, está acontecendo No Galpão Gaivota Uma feira de gastronomia Então na área central Por exemplo Ali no shopping centro Tem vários restaurantes Estarão abertos Lá Aqui Aqui na zona norte É Claro que cada comerciante Tem a sua forma De lidar com isso Mas tem vários parceiros Mas vai ter alguém ali Para servir a alimentação Para as pessoas Nossa, tudo muito bem pensado Alguma coisa que você quer falar Que eu não perguntei? Olha, Tati Obrigado por dar essa oportunidade De a gente falar De arte e cultura No seu programa Para a população de São José É um momento muito feliz Para a gente Receber esse título De capital da cultura Do estado De São Paulo De receber a virada cultural A gente está muito feliz É um momento de festa A gente espera Que dê tudo certo E vai dar Vai, vai dar certo Obrigada, Washington Parabéns pelo evento É muito trabalho Eu imagino só um pouquinho Do perrengue aí Interno que vocês passam Mas eu sei o quanto você gosta Eu conheço esse cara Faz muitos anos Eu sei o quanto você é competente O quanto já deu certo Parabéns, viu? Obrigado, Tati Vem pra virada Se não veio nesta Vem na outra Vem na outra E prestigie todas as atividades Da Fundação Cultural Certo? Fica aí que tem mais Nós esperamos mesmo Que todos vocês aproveitem Música Música Se inscreva. 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 E para completar, o Zé Mauro, ele é o diretor da APA, Associação Paulista de Amigos da Arte, né? Conta um pouquinho. Sim, a APA, a APA, ela é co-realizadora do evento, na verdade, ela realiza para o governo do estado, em parceria com a Prefeitura de São José, a Virada Cultural e uma série de outros eventos e atividades do governo. O Zé, e como foi que foi essa parceria do Céu, o Zé, o Zé e o Zé, e como foi o Zé do Cédias do Céu, é o Zéells, e o Zé, e como foi essa parceria da APA com a Prefeitura aqui da Fundação? da Fundação Cultural e aí nós trouxemos a Virada Cultural para cá com a chancela do Governo do Estado e parceria da APA com a Prefeitura. E aí essa junção entre vocês realizam e a Fundação Cultural Correaliza, quem é que ficou responsável pela escolha dos artistas? A APA faz a curadoria, nós fizemos a curadoria artística, mas claro com participação da equipe aqui de São José, porque cada lugar é diferente, cada cidade tem a sua característica, então é inevitável que a gente se informe, a gente entenda que público tem, que faixas etárias nós queremos atender. A Fundação tem um trabalho já muito consistente, muito dinâmico durante o ano todo, então por mais que a APA faça essa contratação, nós fomos construindo em conjunto o programa. Perfeito. Bom, para quem não conhece, como eu não conhecia a APA, de que forma que a APA pode auxiliar os artistas para fornecer os seus trabalhos para você, não só aqui na Virada, mas como é do Estado de São Paulo, né? Como que pode fazer? Olha, no início do ano a APA abre uma chamada para inscrição de artistas que querem se apresentar nessas atividades. Fica aberto durante uns dois meses no início do ano e depois os editais seguintes são para as cidades que vão receber os programas, né? A Virada, Circuito Cultural Paulista, Festival de Circo e assim por diante. Nós também administramos o Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo, o Teatro de Araras e o Museu da Diversidade em São Paulo, capital. Então, para uma série de atividades diferentes, a gente procura, busca e abre interlocução também para os artistas, para os realizadores, para as cidades, para os gestores e etc, de forma que a gente possa tentar incluir todo mundo e refletir o melhor possível a diversidade do Estado de São Paulo na nossa atividade. Eu agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouquinho sobre a APA, sobre o nosso trabalho e sobre o que está por trás dessas grandes estruturas, porque muitas vezes o público vem, né, por causa das atrações ou por causa do parque, né, e acaba não tendo conhecimento de que por trás dessa realização tem um investimento grande, uma preocupação grande dos gestores públicos, não é? E dá um trabalho enorme, mas também uma satisfação tão grande quanto. Perfeito. E para finalizar, você, pela cidade ter ganho o selo, né, a chancela de capital da cultura, isso significa que os eventos do Estado ou da APA, São José tem a preferência para a virada, por exemplo, do ano que vem ou não necessariamente? Possivelmente, essa chancela tem diferentes, como eu vou dizer, é um enfoque mais abrangente para a cidade em termos de ser um lugar preferencial da cultura. Mas, de certa maneira, eu diria, isso diz mais respeito ao bom trabalho que é feito na cidade do que uma preocupação do governo do Estado em atender o município. É muito mais um reconhecimento de que São José tem um trabalho consistente e tem público e a população abraça a cultura nas suas diversas vertentes, disciplinas, linguagens e etc. Então, muito mais do que, claro que vai dar alguma preferência, sem dúvida, mas é muito mais mesmo para chancelar o bom trabalho que já é feito. Maravilha! Então é isso. Gostaram? Acompanha aqui que tem mais. Para começar, é preciso entender que podemos brincar com brinquedos e sem brinquedos. Sério? Sentido. Pode ser algo simples, mas que nos transporte para um mundo de muita diversão. Acompanha aqui que tem mais. Sem distinção. Sem distinção. Ih, verdade. Foi Maraí e Lila. Tudo bem. E essas vezes... O que a gente ainda não saiu aqui? Amém. Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Depois de tanta informação, ano que vem você precisa estar aqui, né? Se você não teve como participar da virada desse ano, ano que vem promete. Então, acesse as redes sociais da Virada Cultural, Fundação Cultural Cassiano Ricado, para você ficar por dentro da próxima virada. Foi muito legal, né? Você viu quanta atração e gente boa daqui da região. Então, nós temos que prestigiar. Eu tô indo. Se você gostou, que bom. Compartilha, você que é do Facebook, curte aí com seus amigos. E até o próximo programa. Eu fui. Tchau.